Se você não se enlouquece, não se enlouquece. Esse vídeo aqui vai ser pra mostrar como é que o personagem está saindo E eu vou fazer o teste Que eu achei bem interessante usar com a materaça Eu vou até mostrar pra vocês E eu estava fazendo os testes Já mandando, digamos que a boa pra vocês Cara, sem o bonde do Itatisan É muito difícil ele ter controle Nessa Limit Break aqui Essa Limit Break é uma carta bem interessante Pra você chamar o inimigo contando que você aparece Bem em cima ali, tá ligado? Da evocação inimiga Que aí você consegue derrubar E depois você vai manter a manipulação com as outras cartas Mas ainda assim é meio complicado Mas eu vou mostrar pra vocês na prática aqui hoje, beleza? Então, cara, pra rodar bem esse Sasuke aqui Sem bonde é muito complicado, beleza? Eu até testei com a materaça Porque a materaça tem um controle muito bom, beleza? Mesmo assim tem vez que escapa Então é melhor colocar o Itatisan Pra ele usar junto com essa carta aqui Pra ficar mais safe na parte do controle, tá? Então eu vou atirar a materaça aqui, beleza? Ele está com 20 cards de poder e linkboard Só mostrando pra vocês aqui rapidão Linkboard dele aqui, ó Está com 289%, beleza? E agora sim, vamos passar para as cartas novas aqui E a Quarta Trela Antiga Basicamente abaixa a defesa Aumenta um pouquinho a invasão dele Uma carta interessante Causa e Lamento também, tá? Então é um deba para mais personagem, beleza? É o seguinte, rapaziada Temos aqui, então, a Quarta Trela D Beleza? Dora resumida aí por cima aqui Ele vai fazer o Shidori com a Katana e tal Causa ali, copiar na frente Beleza, abaixa o CP do inimigo Quando ela está na defesa Implice paralisia Abaixa a defesa e evasão do inimigo Efeito é médio Tempo de visibilidade de 3 segundos Ele aumenta o critical rate do usuário Na verdade, ele aumenta o critical rate da galera Mas o Bandai, né? Lembrando que Sasuke até com essas cartas novas dele Ajuda bastante o time, tá? Lembrando que ele dá os ataques do usuário Também o efeito funcional que te causa paralisia É bem interessante Ele fica invencível, imune Recupera o CP Ele vai aumentar o dano de inimigo Estão paralisia, lentidão e evasão abaixada A quantidade de CP aqui vai aumentar De acordo com o level do Juts, né? Que ele consegue recuperar E no level 8 aqui Os efeitos aqui vão aumentar E vai também aumentar a precisão do usuário Beleza? Que é bem interessante Também reduz o dano de CP Recebido de inimigos, tá? Então a galera vai roubar menos chakra dele Fechou? Essa carta aqui é bem legal, rapaziada Vamos agora para a Limit Break D Que é a carta nova também Fechou? É que basicamente ele lança o dragão de No caso de fogo, né? No caso ali Vai produzir um Vortex E também vai conseguir causar dano Com a precisão dele aumentada Então esse aqui basicamente Ele consegue acertar inimigo Que tem evasão aumentada Depois que é enorme Então é bem legal esse esquema aqui, beleza? Abaixa o CP do inimigo também Contra o dano de defesa Ele inflige lentidão Ele abaixa o ataque do inimigo Evasão e paralisia No caso resistência paralisia Então isso aqui é bem interessante Ele abaixa 30% de resistência paralisia Nessa carta aqui Beleza? Ele nega efeitos Aumentar também do inimigo E vai aumentar a defesa Desalhados do Zumbadar Aumenta o ataque do usuário Fique invencível Recupera HP No caso ele recupera CP também, né? Para você ver Ele recupera CP, HP Na outra recupera CP Interessante Essa aqui ele estabelece Dano na área de ativa armadilha Ele vai aumentar o dano Com paralisia, lentidão E evasão abaixada Beleza? No level 8 aqui Os efeitos aqui vão aumentar Ele vai aumentar também A quantidade de refil Da Ultimate X Que ele consegue aumentar Conforme ele vai usando o skill Beleza? Para encher mais rápido O refilzinho lá E também reduz o dano Receber de inimigos De 30% Do Mitchell Break Mais 2 dele aqui então No mais 1 na verdade Ele começa tirando Só em vicipidade No mais 2 Tira de imunidade Junto 10 segundos No mais 3 4 segundos de vicipidade Que ele tira 20 de imunidade E o refil do Ultimate X Vai aumentar mais rápido ainda Beleza? Bem legal o personagem Rapaziada Os efeitos dele Tá bem legal, né? Cara E a gente não pode negar E tem os no Ultimate Aqui então Tropou o level 5 Filézinho Aqui ele vai fazer No caso do ataque Com a safra Causa dano massivo Ele abaixa o CP Do inimigo também Com a defesa E fecha paralisia Lentidão Dano contínuo Aumento o ataque Dos aliados Vindo mandar Dá os ataques Do usuário O efeito adicional Precisa ter tempo De abaixar A evasão do inimigo Então depois que você Utar Ele vai conseguir Abaixar ainda mais A evasão da galera Bem legal Dá a força de movimento Para o usuário O efeito é médio E também resistência Na coisa normal do game Para ele no caso O efeito aqui é médio Ele fica invencivo Restado o CP Numa custade massiva Aumento o dano Mais uma vez Do inimigo Que estão com paralisia Lentidão E evasão abaixada E reduz também Dures of Jade Que esse esquema Que é o efeito Lá do Radup Que o boss tem lá De ter tipo Uma barreira Então basicamente São otimistas Que conseguem Abaixar a barreira Para causar mais dano No level 8 Os efeitos Vai adicionar A duração da evasibilidade Vai aumentar Provavelmente vai para 10 segundos Adiciona o efeito Aqui também Mais uma vez De reduzir o dano De CP Receber de inimigos O efeito aqui já é grande Deixa o cooldown Descrito pela metade Level 15 A duração da evasibilidade Aumenta mais ainda Provavelmente vai para os 15 segundos Bem legal nessa parte aí Deve ficar bem legal Depois eu vou fazer a boa Obviamente porque é SAG E é muito pujajá E também fala Que a redução De dano de CP Passa para enorme E também o cooldown Vai ser ignorado Você pode ficar Explomando isso A vontade Da hora rapaziada Bem interessante Refusei então Da Ultimate X Aqui Precisa mais poder No Ultimate Para causar mais dano Ele infringe paralisia E lentidão Ignorando a invisibilidade Imunidade Se o inimigo tiver resistência Obviamente E também deixa o cooldown Da próxima ultimate Para metade Vai carregar 2 vezes mais rápido Então a minha aqui Está 54 segundos Basicamente vai para 27 segundos Fora também As habilidades dele Que abaixa um pouquinho Ainda mais esse tempo Beleza Então se eu estou com o refil cheiro Você vai ter o Ultimate Mais rápido Né No moralzinho Então basicamente Esse funciona o kit do personagem Agora eu partiu Mostrar para vocês na prática Vou fazer uma playzinha Com a materiais Para mostrar para vocês Como é que ele está saindo E depois eu faço Uma gameplay com o teleporte Depois com outra Quatro estrelos também Vocês viram que vai ser Bem interessante Para esse personagem aqui Tá Lembrando que tem que manter O bonde do Itakissan Porque dá velocidade também Tá E se caso você tirar Uma materiais aqui Do teleporte Você não vai ter A velocidade Porque não tem velocidade Nesse kit novo Apenas na Ultimate Beleza Então como você não vai ter Ultimate toda hora É melhor deixar o bonde do Itakissan Ou outro personagem Da velocidade Tá ligado Moralzinho Então partiu Rapaziada Vamos lá então Eu estava com uns problemas Técnicos aqui no PC Mas deu para arrumar Não estava conseguindo Iniciar a partida Por nada Brincadeira Beleza Estou dando os buffers aqui Obviamente Uma materiais Que bom para a armadilha Não é? Vai do beide Vai do beide Ó É o seguinte A gente chega arrebentando Aqui ó É perigoso Derrubou? Estou chorando nada Nossa Vou morrer Nossa Meu Deus Isso Máculo Meu Deus Não estou encerrado Boa Vamos forrar aqui já Não tem perigo Beleza Ó Aí ó Beleza Ó a materiais Ó Olha que perigo Fio É uma materiais É uma materiais Falvando o palhaço Só que é o seguinte Cara É o Itatusan Ele puxou o inimigo Ele matou eu ainda Beleza Mas a materiais Eu gostei Rapaziada Nossa Mano Outra card também Quando lançou Estava atrás Que nem louco Não conseguiu por nada Opa Aparentemente sim Beleza Pegou ele também O bom dele é baixar Se paralisei sim Cara Ajuda pra caramba Beleza Tá paralisado Esse Minatum Tá paralisado Beleza Fechou Nossa Cara Eu achei que não Eu não fosse voltar na casinha Agora zoou Depois de sacanagem Ele é prebí Vou forrada logo Beleza Fechou Na boa Eu gostei Ele é prebí Fechou Agora aqui Tá perigoso Vamos ver Beleza Já pegou Matou né Matou né Ó E sorte Cara Ainda bem que matou Porque eu combei Com a limite break Beleza Pra tirar a incibilidade Se não era Nossa Era muito arriscado Porque eu só Tava do fim Com a armadilha de leãozinho Ele ainda Ficou né Louco Calma 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 Beleza Aí ó Fechou Agora eu só arrebentar O cabocinho Aqui ó Opa Você nem respeita Olha que da hora Nossa Cuidado Cuidado Tive que lutar Perigosíssimo Cara Perigosíssimo Nossa Essa aqui foi por pouco Beleza Com licença Aí ó Que beleza Estamos bem rapaz Com a primeira partida Que eu tô jogando Mandando a verdadeira Essa aqui é a primeira partida Vamos focar A minha vitória Isso não é perigoso Na moral né Vamos mirar Ele certo aqui Aí beleza A materassa alvando Ó a materassa alvando Se não fosse a materassa Não teria como ir pra cima dele Naquela hora Olha o mundo do céu Aumentou meu cuidado Esse malandro Tá mal bagunça Esse negócio aqui Beleza Só esperar a rituzinha encher Cara Cara Aqui tem Naruto Kurama Infelizmente Não tem o que fazer Rapaziada Na moralzinha Tá Vamos só chegar aqui Vai que cola As vezes cola É Não colou Infelizmente Aqui eu fui de base Pra mostrar Pra vocês A verdade verdadeira Beleza O Sasuke Tá passando apuro No tatame Não só ele Muitos personagens Tão passando apuro No tatame Pra você ter mesmo Opa Vem cá Ó Será que eu tô vivo Aqui ainda Calma Calma Agora eu fui de base Tá bom ainda Nossa Caraca Nossa Se eu ganhar Vai ser muito forte Quer ver Quer ver Ó a materassa Salvando a pátria Que ver Rapaziada Confia Opa Eu vi isso aí Eu vi Ó De longe Boa Falando pra vocês Lá na Falando pra vocês Ó a materassa Vai que meta logo Aí Boa Caraca Que partida Nossa Meu Deus do céu Falando pra vocês A materassa Salva Nossa Mas essa partida Foi boa Cara Esse tatame Que tava muito forte Nossa Eu não creio Que eu consegui Levar essa partida Mas a materassa É usável Rapaziada Partiu teleporte Agora Vamos lá Use Wish Né Vamos lá Rapaziada A outra partida Agora com a materassa Beleza E é o seguinte Cara Essa carta É uma materassa Não Teleporte Essa carta aqui É muito boa Tá ligado Só que o problema É que ela demora Muito pra ativar Então pra você ter um controle Sobre o inimigo Usando ela É meio complicado Aqui tem a dotense Eu não vou nem enfrentar Tá Teleporte serve pra isso aí Mesmo Pra você cascar fora Sem dó Beleza Beleza Limpamos aqui já Namoro E o bom do tatuante Que tem aí Cara Ele ajuda você no controle Tá vendo Ó Ó Que beleza Essa ajuda Que ele dá Mano Ó Só que pra ele puxar Se eu não me engano Ó Tá vendo Ele puxa Você vai E usa essa aqui em cima Depois Ó Porque se for depender Dela sozinha É meio embaçado Fazer Serão mesmo Não é verdadeira Pra vocês Beleza De novo Você mano De novo Você Madarinha De novo não Né cara É porque na live Eu ouvi aquele monte De vez É que eu cansei De arrebentar A cara dele É que eu cansei De bater Nessa gavundo Beleza Vamos ver se eu consigo Pra direita agora Foi pra cima Tá bom Tá bom também Beleza Ó O tapetinho Vou levar Né velho Ó Espero puxar Mas melhor não deu certo Ah Então vou parar Por isso que ele não foi puxado Pode crer Agora que foi Beleza Nossa Brincadeira Mas tá bom Vai Opa Tinha inimigo também Nossa Oscilei Calma Só pra dar um medinho nele Oh boa Ai ó Telecorte ajudando Essas horas Também Se eu conseguir Já limpar Essa área Também É muito bom Beleza Tá Cadê a armadilha Aqui mano Puta Tem essa esconderiga Aqui velho Tá Deixa eu tentar Arrebentar ele aqui já Antes que ele ultimi né Tá Deixa eu só limpar Essa porcaria Aqui Porque aí A minha ultimate Volta mais rápido Também Porque eu vou precisar Dela de novo Tá Vou precisar Da ultimate De novo Porque ali embaixo Me de pé Rapaziada Ai que perigoso Nossa Isso não é doido seu Posso nem pensar Em entrar ali De qualquer jeito Eu ia encher o refilmo Mas não vai dar tempo Infelizmente Se eu não me engano Quem tá aqui É o saco Fala do fim Como sempre Cara O cara gosta de usar ele ali Nossa Que tal o problema Vamos lá Beleza Ah É fat-san Nem precisava ter lutado Nem precisava ter lutado Se eu não quiser Mas tá bom né Beleza Agora só na hora Só na base de teleporte Rapaziada Beleza Só manda o plato certo Fizendo um favor É sucesso Pior que nessa fase Que eu nem vi Se tem Naruto Kurama Naruto Kurama É o que tá trolando Ele rapaziada Na maioria das vezes Naruto Kurama É o que tá trolando Ele lá Onde eu tô no tatame Beleza Obrigado Viu Vou fazer uma empada De novo né Beleza Esperar um pouquinho De novo Ah tá Sem armadilha Aqui né Beleza Ah Naruto Kurama Foda demais Naruto Kurama Sempre trolando O Naruto Kurama Tá muito forte a tampa A dele Deu chegar na hora eu morrer Tá um malandro Essa partida aqui Talvez eu consiga fazer a boa Que nem foi a última Mas eu acho muito difícil Que sinceridade Chegar bem aqui E tome Pegou Beleza Tem vezes que pega Tá ligado O Rafaela tava falando pra mim Onde dá pra fazer isso e ir E dá mesmo É só você chegar bem Na onde começa a pontezinha Pra entrar na parte final E ser os ultimi Estê As vezes dá certo Porque o Kurama não consegue Tancar Porque a ativação é muito rápida Já chega Não dá nem tempo Os caras usarem a carta Agora partiu Com a última carta Que eu tenho que mostrar pra vocês Aqui Tá Vamos lá Agora pra finalizar Beleza Coloquei essa cartinha aqui Vou mostrar pra vocês Compensa ou não Só pra vocês verem A manipulação que ela tem Pra Edo tem Vamos ver se vai dar certo Tá Beleza Deixa eu tentar sair daqui É Não consegui sair dali Opa Perigoso hein Beleza As facção ajudando nós aí Beleza Salvando a pátria hein Vé Salvando a pátria Beleza Fechou Pouqui a pouco Não vai chegando lá Cuidado Se eu conseguir chegar no Tatano Cara Se eu conseguir chegar no Adotense Tá bom demais Pra eu mostrar pra vocês Beleza Tomara que dê certo Só que quando eu tô gravando o vídeo Pode ser que não dê certo É sacanagem Beleza Aqui tem um Sasgu Opa Nossa Pegou? Pegou ainda Aqui tinha o Sasgu Sasgu vs. Gain Na verdade Sasgu skate do Ishq Nossa O cara forrou com gosto Essa armadilha aqui Tá louco Beleza Opa Acho que eu vou de base Lasanha Pegou Beleza Sai que vai dar ruim Sai que vai dar ruim Puxa ele pra nós Beleza Caraca Muitando com o Down Nossa Perigoso Vai O botão tá muito forte Beleza Aí flita pra nós E sai de perto Nossa Eu não vi Tinha armadilha ali Tá bem longe Perigosíssimo Podia matar hein Não tô ferrado Ô louco É Deu só lentidão nele Beleza Cai a flita pra nós Aí Tem um controle bom Cara Olha só Que bacana Toma Beleza Doido Que mesmo assim Que vagabundo Beleza Aqui no aparelho Pelo amor deus Ó Não é possível Cara Matou né Aí boa Então tava ferrado Ainda bem que deu até Ele não tava ferrado Beleza Aqui é o seguinte Dá pra chegar assim né Boa Utila pra mim Beleza Você tomou na orelha aqui Gritado com sucesso Ah Tomou parado disso Já era Tá bom Assim que não é Fai aqui É o seguinte Eu já vou testar aqui Com vocês Nossa Não vou acabar perdendo Essa partida aqui ainda Né Provavelmente eu vou perder Mas vamos assim Vamos testar Só esperar o fim Descarregar Porque o central De qualquer jeito Eu vou perder mano Não sei se fala do fim Obrigado Mas é Minha dor Minha bré Nossa Vai até Vai cair nas ultimate Que eu já fui de base Pô Tem que matar hein Pelo amor deus Jogo Moralzinho Vamo lá Ah Matou né Beleza Vamo ver Vamos ver Levantou Usou 4 estrela Dá certo Tá vendo Aí ó Eu falei pra vocês Vai Aí ó Boa mano Perfeita Só que aqui ó Acho que não tem como Ganhar essa partida mais não Tá Infelizmente Não vai dar tempo Porque eu perdi muito tempo Aqui tem um cavaquinho Ele não serve pra furar tatã É Vamo furar tatã Vai que cola Vamo lá Beleza Deixa eu ver O que eu faço de bom Aqui Vamo tentar Vamo ver O que acontece Beleza É Não tem como Só pra perder Perdido Pra vocês Beleza Cara Na moralzinha Ó Já mandando a voa Pra vocês aqui Pra finalizar o vídeo O personagem Ele tá bem legal Cara Tá bem legal Em alguns tatãs Se tiver Naruto Kurama Realmente ele passa por Pra entrar Porém dá pra fazer Aquele esquema que eu mostrei Pra vocês ali Você fica Mais ou menos Naquela Daquele rachado Que tem ali Onde entra A parte Para entrar no tatã Você usa ali Ele vai dar uma avançada Já vai ativar bem rapidão Então ele mata todo mundo lá dentro Pode ser que ele mate o Naruto Kurama Que nem aconteceu Naquela outra partida Que eu mostrei pra vocês Beleza Agora em questão de kit Cara Dá pra usar o materasso O teleporte Essa daqui também Dá pra usar Pela manipulação Tá ligado Mas mesmo assim Cara Parece que eu preferi Mesmo assim Eu preferi o teleporte Porque é mais rápido Querendo não Você fica mais ligado Na partida ali Mas não é um personagem Quebrado Pra deixar bem claro Pra vocês Ele não é quebrado Mas ele é usado Dá pra usar sim Dá pra brincar com o personagem Várias partidas Várias bases Depende da base também Mas o personagem Não deixou de ser interessante Tá Então é basicamente Assim que funciona rapaziada Vou mostrar pra vocês Como é que tá funcionando Então o Sass Lembrei que eu coloquei 3 resistências dele também Na verdade Dá com 130% De resistência a lamento Tá Confusão Ele tava com 80% E paralisia também Só que ele tem a paralisia Do Nicky Borja Beleza Então já não conta Tanto assim Tá Mas mesmo assim É assim que funciona O nosso Sass Com esse kit novo Beleza Tamo junto rapaziada Deixa pra vocês comentários O que vocês acharam Quem conseguiu pegar ele ou não E como é que vocês estão Jogando com ele Beleza Valeu E é nóis Tamo junto